Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra França, artista visual brasileira da Amazônia. As minhas imagens fazem parte da série Relicário das Memórias que me Contaram. Nessa série, eu trabalho com histórias dos outros e minhas lembranças. E como uma colecionadora, eu coleto memórias que eu vi, imaginei e vivi. Eu escuto narrativas alheias, eu resgato a memória popular das minhas origens e interajo a partir dos meus sentimentos e da minha imaginação. O Contar a História do Outro também conta a nossa história. Nela, eu costuro afetos, memórias, sentimentos e experiências. Como Ariadne, o meu fio, ele cria caminhos entre os mundos e vivências. E nesse meu processo criativo, eu utilizo várias linguagens, como a fotografia autoral, colagens, bordados, fios, pincéis e diversos materiais de reúso. E as minhas inspirações vêm da literatura, da cultura popular, das histórias orais, das artes plásticas e dos artistas que admiram. E com elas, eu vou seguindo e fazendo a arte acontecer. E também venho agradecer a todos os envolvidos do Médio Foto 2022 o grande prazer de fazer parte de tudo isso. Abraços carinhosos e muito obrigada.